Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero desejar sobre a sua vida toda sorte de bênção, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sempre dizer que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, é a sua presença. Hoje no Antenados na Geral nós vamos falar sobre sucessão ministerial e as suas dificuldades. Você sabe que o bastão sempre tem que ser passado, ninguém nunca vai assumir eternamente o cargo de pastor de uma instituição, então vamos tratar sobre isso, qual o momento certo do pastor passar para o seu liderado, ou se os pastores querem eternizar, esperar morrer para depois passar ou reconhecer antes do tempo, reconhecer que a sua liderança chegou no limite e ele acha que aquele momento é o momento dele preparar um discípulo para assumir o ministério, então vamos falar sobre isso. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor, presidente da Primeira Igreja Batista do Monteiro, coordenador do Seminário Teológico Batista Oasis da Esperança e conselheiro tutelar, Marcos André, seja bem-vindo. Amém. Mais uma vez vamos trabalhar com o assunto pertinente ao reino de Deus, ficamos sempre na perspectiva de que tudo que for trabalhado aqui sirva de edificação para quem nos ouve e também a todos nós que estamos aqui presentes. Ele também que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude Rafael Soares. Sempre muito bom estar aqui, meu irmão, aprendo muito, muito bom estar aqui com os colegas, debatedores, é um tema interessante, importante, que deve ser abordado, deve ser considerado, né? Muitas igrejas deixam isso para depois, deixam isso para depois e acabam acontecendo alguns problemas decorrente disso, né? A gestão da igreja depende disso e passar o bastão, como você bem pontuou, deve ser feito de forma saudável, tanto para os ovelhas como para o pastor, né? Que já deve estar no seu estado já de jubilar, de descansar, né? E ele também que é pastor, bacharel em teologia e bacharel em direito, o Wilton Gonçalves. Pastor Pablo, mais uma vez estou aqui e eu quero antecipar que o tema é muito interessante, até mesmo porque, quando chega o momento de passar o bastão, a igreja entra em ebulição, né? Então é nesse momento que a gente agora pode discorrer do assunto e começar a botar um alerta, né? No povo, né? Quando é que vai acontecer esse momento, né? Então vamos falar sobre isso. Vamos lá também, ele que é pastor, bacharel em teologia, pós-graduado em clínica pastoral e capelania e em ciência social da religião, pastor Cláudio Gama, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, me sinto bastante honrado estar participando do Antenados juntamente com os companheiros aqui e poder cooperar com o reino de Deus, com esse tema tão peculiar, tão contemporâneo, que é o princípio divino para a expansão do seu reino, quando cada um entende preparar sucessores para dar continuidade ao legado e à expansão do reino de Deus na face da Terra. Maravilha, então vamos lá, vamos começar o nosso debate de hoje. Bom, a gente sabe que a instituição, né, existe várias maneiras e formas de governar a instituição. Cada instituição tem o seu governo, né? E existe um tempo certo para o líder passar o governo, passar a liderança? É claro que tem igrejas que, por exemplo, espera o pastor ser promovido, falecer, ir para a glória, para depois vir um outro sucessor. Outras denominações, não. Outras têm, outros esquemas, às vezes muda de dois em dois anos, de quatro em quatro anos. Cada igreja tem o seu tipo de governo. Mas vocês acham, pastores, que existe um tempo certo, ideal, para que o pastor possa, né, como nós falamos aqui no início, deixar o bastão dele e passar para um sucessor? Vamos lá. Bom, existe um tempo em que o pastor, ele é convocado pela igreja, obedecendo critérios que essa mesma igreja estabeleceu, e ele entende que esse foi o tempo de chegar para conduzir o rebanho do Senhor. Mas existirá também um tempo em que, certamente, o pastor, sob orientação divina, entenderá que toda a sua função e toda a sua contribuição naquela igreja terminou. Nesse sentido, e aí falo dentro do meu contexto, caberá à própria igreja local, independente que é, poder ter todos os trâmites para trazer um novo obreiro, para que este, propriamente dito, dê continuidade à obra. Um dos grandes problemas que vivenciamos é justamente isso. É quando o pastor, ele sabe muito bem a hora que foi chamado para conduzir o rebanho, mas ele não sabe a hora em que a sua contribuição terminou. Isso pode gerar conflitos com o rebanho local e também trazer problemas seríssimos para o seu ministério. Eu penso que o pastor precisa ter visão espiritual. Ele chegou para um tempo oportuno, ele sairá também num tempo oportuno. E isso é muito importante, é uma relevância, porque a igreja como instituição não é propriedade do pastor. O pastor, ele é o pastor-presidente da igreja, mas ele é membro também dessa igreja. Então, ele precisa entender até que ponto, até que momento a sua contribuição é relevante para aquela instituição. Terminando o seu ministério ali, penso que se lhe dar continuidade, ele vai gerar sérios conflitos consigo mesmo e conflitos também com o rebanho local. Então, Pablo, é bom primeiro a gente dar uma esclarecida para os nossos amados telespectadores que começarem a entender. Quando a gente fala de entregar o cargo, a gente está supondo que estamos tratando de pastores a nível integral, que é o pastor-presidente de uma igreja. E a gente tem que agora também discernir igreja. Igreja é uma instituição, que cada uma delas tem sua organização política e a sua forma de governo. Se você tiver uma igreja, por exemplo, que for uma igreja episcopal, ele não vai ter a sensibilidade para poder saber o tempo de parar. Vão ter por ele, porque é episcopal, o pastor... Existem algumas igrejas, como, por exemplo, a igreja do Nazareno, ela tem no seu manual o tempo certo de jubilar. Agora, eu não tenho certeza se é do pastor-presidente ou é do presidente de um distrito de igrejas, que ele tem que entregar o cargo, que é por volta dos 70 anos, se não me engano. Faz tempo que eu não estudo sobre a igreja do Nazareno. Então, cada uma tem a sua modalidade. Cada uma tem a sua forma. Se é uma igreja pequena, em que o pastor que foi o fundador e mantém ela com as suas ovelhas, eu creio que ele vai ter autonomia e sensibilidade de sair da presidência da igreja. Pastor, eu creio que nunca vai deixar de ser pastor. Ele só não vai estar à frente dos seus rebantes, porque ele também tem o seu principal ministério, por exemplo, que é a sua família, que ele tem que cuidar dos seus entes queridos, que ele vai pastorear e vai sempre que possível angariar novas ovelhas do Senhor. Então, cada uma vai ter seu método, sua política, sua organização em prol do momento certo. Agora, visando como presidente de uma igreja ou, se fosse de uma questão episcopal, o momento que poderíamos considerar o tempo dele parar, seria, por exemplo, uma questão de saúde saudável, tanto da psiquia, como do social, como da saúde da própria igreja. Porque você chega a um tempo de vida em que você está produzindo muito, e outras que você mantém. Agora, pode chegar a outras que você vai chegar a algum declive. Nessa hora, é o momento, talvez, de passar o bastão da presidência da igreja e se manter pastor. e a hora e meia está lá participando do corpo pastoral. Eu entendo que a vida do pastor, o cargo que ele exerce, não é a de eterno. Até mesmo porque... Ninguém substitui. Ninguém substitui. E até mesmo porque ele precisa, cada um tem o seu tempo determinado dentro daquele que se propõe, o cargo de pastor, função. Então, é necessário a gente saber qual o momento certo. Qual o momento certo. Mas, para isso, a gente precisa acompanhar toda a história da igreja, acompanhar como se comporta a igreja. E o pastor tem essa função, precisa ter essa visão de como conduzir o rebanho. Às vezes, ele já está com uma idade e já não acompanha mais algumas atividades dentro da igreja. É necessário. Ele já está colocando pessoas para um determinado tempo, aí sim. Exatamente, hein, pastor Cláudio Gama? Pensando muito bem nisso que o pastor Hilton está falando, é importante entender que não foi a ovelha que foi dada ao pastor, mas o pastor que foi dada à ovelha. Então, de repente, pode estar vindo uma geração atrás dele que ele pode não estar acompanhando. Acho que ele tem que ter o feeling também, né, de, olha, eu acho que eu já não estou conseguindo me adaptar a essa geração que está vindo. Eu tenho que preparar alguém que consiga dar continuidade. Bíblicamente, o sacerdote só poderia exercer o ministério sacerdotal até os 50 anos, estabelecido pelo próprio Deus. Aos 50 anos, ele pararia. Isto oficializado bíblicamente para o exercício do ministério sacerdotal. Na dispensação da graça no exercício do ministério pastoral e eclesiástico, o salmista vai dizer que o homem, 70 anos. Dentro do bom senso, 65 anos. 65 anos. Outra verdade é que cada líder, baseado no que você está falando, ele não é o dono da igreja e, biblicamente, Deus não dá igreja a homem nenhum. A igreja, como organismo vivo, ela é exclusiva de Jesus Cristo. Deus dá o homem à igreja. Deus não tem nenhum parâmetro bíblico, tanto vétero quanto neotestamentário, Deus dando o seu povo ao homem. Segundo Paulo aos Efésios 4,11, que vai estabelecer os princípios hierárquicos da igreja, a Bíblia diz que Deus dá o pastor à igreja. Deus não cria inversão de valores. O homem que é dado para o exercício do seu ministério, do seu desenvolvimento, visando o aperfeiçoamento dos santos. Quando ele tem a consciência que ele já não está coadunando para o aperfeiçoamento dos santos, tem que ter a consciência plena que o tempo dele acabou. Existem algumas sinalizações que ele pode perceber que o tempo dele acabou. Uma é um aspecto vertical, quando o próprio Deus fala diretamente com ele. Outro é no aspecto pastoral, visual, quando ele percebe que o rebanho não está frequentando mais como frequentava. Porque o membro de uma igreja, ele é pacífico, mas isso não significa que ele não protesta. E a forma dele protestar contra aquele líder que não está dando mais o pasto verdejante ao rebanho é se ausentar. Então, quando ele percebe que a igreja está esvaziando, entra meses, sai meses... Já é um termômetro. Já é um termômetro que alguma coisa está acontecendo. E esta coisa é ele. Outra verdade que ele precisa entender é que ele está na liderança da igreja de forma posicional. De forma posicional. De forma eterna é Deus. E todo pastor, todo pastor, independente de qualquer denominação, assumiu uma liderança. Ele é o líder, ele já tem que ir pensando no seu final. E ele pensa no seu final, já no seu primeiro ato, já procurando alguém para que ele possa investir, preparar, treinar, capacitar para que seja o seu futuro sucessor. Vale salientar que líder sem sucessor é líder fracassado. E isto nós estamos vendo na praticidade da igreja local, muitas igrejas perdendo o seu tempo em solo terreno, não cumprindo os desígnios que Deus estabeleceu para ela, que não é problema diabólico. É problema de liderança por não entender o tempo de Deus na vida dele. Isso é fundamental que a gente está conversando, porque assim, agora, e quando acontece um deslize do pastor, que às vezes o cara, ele sabe que se ele abrir mão daquilo ali, ele não tem o ganha-pão dele, por exemplo. Tem gente que vive integral. Convimos que até por questão de justiça não existe profissão, pastor. É, não existe profissão, mas ele sabe que aquilo ali, se ele sair, ele não vai ter mais recurso. E às vezes tu vê, o cara já não tem chamado, já acabou o tempo dele, cometeu o deslize do meio da caminhada, e ele está lá empurrando, que aí já não virou mais a vocação, virou causa de ganho, que também tem essa corrupção do coração do homem. Graças a Deus, eu ficaria em paz se o pastor cometesse um deslize, porque daí mostraria que ele não é um Deus, porque uma igreja que tem um Deus como pastor pode ser um ídolo. Exatamente. Ele é um homem passivo de deslize. É bom que toda a minha embresia perceba isso. Se o pastor é homem, é gente como a gente, comete erros, falhas, e vai cometer, incondicionalmente, ele vai cometer falhas. De graças a Deus por isso, porque senão tua igreja vai estar idolatrando um ídolo. Isso é um grande problema. Bem colocada a questão do pastor sobre a sucessão pastoral de você estar preparado. Uma igreja também que só tem um líder e a membresia só vai quando ele vai ministrar, é uma igreja em perigo. É aí que está tendo o conceito de idolatria. Agora, mais um outro, eu falei da igreja episcopal, mas a igreja representativa, por exemplo, pode tirar o pastor de ano em ano, a cada dois anos, se tem uma eleição que pode tirar o pastor e levantar outro pastor para ser o presidente. Isso depende muito da organização política e social da igreja em que você está como membro dela. Eu vou para um break rapidinho, mas é interessante aqui pegando esse feeling da liderança, até que o pastor Cláudio Gama falou, que o verdadeiro líder, o bom líder, um líder saudável e instruído por Deus é aquele que prepara liderados. Ou seja, para ser melhor do que ele. Eu preparo, eu não sou o dono da obra, é Deus que é o dono da obra, então eu preparo gente para ser melhor do que eu. É esse coração aberto, o líder de Deus é um coração aberto, sem medo, de perder cargo. Saber que o líder total é o senhor, esse é o líder. Muito bem, você que está gostando sendo edificado aí, quem sabe você que quer ser um pastor, então você já está aí nessa posição de pastor querendo passar, está aprendendo muito com a gente aí no Saia, que o Antenados volta já já. Antenados da Geral, está de volta para o segundo bloco e eu quero já incentivar você a participar sempre da nossa página do Facebook. Ali nós temos os recortes dos melhores momentos, onde você pode compartilhar, dar um joinha, uma curtida lá e divulgar também a Palavra de Deus através do Facebook. Você pode também nesse momento visitar nossa página, nosso canal no YouTube, onde colocamos os nossos programas ali completos para você rever, analisar, aprender e também divulgar a Palavra de Deus. Vamos lá, pastor, a gente falou aqui sobre o bastão, está um assunto muito importante, pertinente para os dias de hoje, até porque surgem até muitos líderes egocêntricos que acham que de fato a igreja é dele, a igreja é de Deus, né? Então ele está ali como um mordomo do Senhor para refletir a glória de Deus ali, um mini Cristo sendo exemplo para a congregação. Agora, qual o momento ideal para parar? A gente falou até um pouquinho, mas existe um momento certo? Isso é subjetivo e depende do contexto de cada igreja. É claro que, tirando essa parte do governo, tirando a política do governo, da perspectiva individual de cada indivíduo, de cada pastor. Quando ele olha para dentro e diz, se sente, agora está o momento de eu passar isso. E começa pela humildade também, Acho que ele tem que ter muita humildade, muita humildade para tomar uma decisão como essa. Então, uma das coisas principais é o pastor entender que ele precisa estar sempre à disposição do Senhor. Ora, não foi o próprio Senhor quem o colocou ali, ele tem convicção de que foi o Senhor quem o colocou para poder gerenciar o rebanho, que não é dele, mas que pertence ao Senhor. Então, ele precisa ter disponibilidade da parte do Senhor para quando entender que deva parar, o Senhor vai estar encaminhando-o para uma outra situação, para a sua obra propriamente dita. Existem igrejas, e digo da minha, onde o pastor, ele serve enquanto bem servir e por tempo indeterminado. Quer dizer, é muito subjetivo. E quem é que vai estabelecer esse critério e quem vai chegar a essa conclusão? A própria igreja. A igreja, ela é autônoma, ela é independente para entender, junto ao seu obreiro, que o seu ministério realmente, ele está a perigo. E uma vez estando a perigo, ele pode colocar tudo a perder. Nós temos exemplos muito crasos em um Novo Testamento, eu gostaria de fazer duas citações. A primeira é na eleição de Judas Iscariotes. Judas havia morrido e chega um determinado momento em que os apóstolos, entendem que deveria colocar um substituto no lugar de Judas. E eu acho interessante o posicionamento apostólico. Primeiro, Pedro se levanta perante a igreja e ele expõe o problema. Há um problema. É preciso, é preciso que alguém possa substituir a Judas. Depois, Pedro os apóstolos estabelece o critério. Há critérios estabelecidos. E, posteriormente, deixa a igreja, a igreja local, poder fazer as suas devidas indicações. E aí, foram dois e um foi eleito. Se observarmos também a atitude da igreja primitiva na eleição dos diáconos, isso é muito interessante, é a mesma coisa. Primeiro, apresenta-se o problema, depois, estabelece-se o critério e a própria igreja, independente, faz a sua indicação. Então, eu quero partir do princípio que quando o pastor da parte de Deus, ele entende que o ministério terminou, ele não pode, de maneira alguma, dar continuidade. Volto e repito, ele vai trazer problemas para si e vai trazer problemas para o rebanho. Porque, olha, mesmo o pastor resistindo ou concluindo que não deva sair, no fundo, no fundo, ele sabe que não dá mais para ele continuar. Eu acredito que não tem como ele insistir, porque a gente está ainda questionando a questão da soberania de Deus. Ele pode até insistir, mas o rebanho já não verá mais como o pastor dessas ovelhas. E a igreja tem sensibilidade para isso. O pastor também, de Deus, ele vai ter essa sensibilidade. Ele vai sentir que o tempo dele passou, não por questões de algum deslize, por uma questão de sensibilidade ao nível escritório de soberania. São os critérios também que poderiam ser colocados. Eu vou mais além um pouco. Eu vejo, quando o pastor percebe que o tempo dele, ele enxerga isso, questão de idade, questão de ministério, dos membros. O melhor momento que eu entendo que ele pode deixar a igreja é quando a saúde da igreja está perfeita. Quando a saúde da igreja, com os pastores, com a saúde financeira da igreja está perfeita. Com todo, para que a sucessão venha ser perfeita, para que ele? Entregar uma bomba. Não é controvérsia. Você troca as telhas do telhado enquanto chove. Há controvérsias. Há controvérsias. Sim, querido. Sim, meu querido pastor. Não, há controvérsias. Não, de fato, de fato, o pastor está realizando um ministério com excelência da parte do senhor. A igreja está em desenvolvimento, está crescendo, tanto em número quanto espiritualmente falando. a gestão, a parte administrativa da instituição local é uma bênção. Imagine, e aí, depende de momento para momento, esse pastor chega para a igreja e diz, estou indo embora. Isso pode trazer uma celeuma muito grande para a igreja, assim, em dado momento. Como? Desestabilizar toda uma obra que, assim, por um determinado período de tempo, foi levantada. Existem pessoas dentro da igreja que ainda estão sendo alimentadas e que precisam ser alimentadas ainda com leite, não com alimento sólido. E, às vezes, uma saída arrepentina, momentânea do pastor, no momento em que a igreja está num processo de crescimento, isso pode trazer um problema para a igreja. Por outro lado, por outro lado, se o pastor entender da parte de Deus que aquele momento que ele deva sair, o momento em que a igreja está efervescente, em ebulição, positivamente falando, ele pode sair tranquilo, porque o Espírito do Senhor que passeia no meio da igreja vai estar trazendo a ela tudo aquilo que ela necessita a nível de gestão e de ministério pastoral. Mas eu creio que nesse momento... Vai dar réplica. Mas eu creio que nesse momento há uma necessidade muito grande de o pastor já ter esse ministério pronto e ele já observar cada liderança sem poder precisar pronunciar quem vai ser o sucessor. Até mesmo, porque para evitar... a transmissão saudável. Há uma crise muito grande nesta situação contemporânea do pastorado. Se avaliarmos toda a praticidade pastoral de 40 anos para cá, 40 anos, há uma raridade daqueles que exercem o ministério pastoral fundamentado nos princípios bíblicos. Há uma crise nesta área. Há uma inversão de valores e de dedicação. Nós já ouvimos vários. Eu vou morrer aqui. Eu morro por esta obra. O grande problema é que os pastores estão casando com a igreja. Não existe nada na Bíblia Sagrada que manda um pastor casar com a igreja. O outro diz eu amo isso aqui. Não existe uma ordem divina mandando o pastor nenhum amar a igreja. Aí eu morro por isso aqui. Não tem. Deus nunca mandou casar com a igreja, morrer pela igreja e amar a igreja. A igreja é de Cristo, Cristo já morreu por ela e Jesus ama a igreja. O que cabe ao pastor é alimentar o rebanho. Quando ele percebe que ele não tem mais alimento para o rebanho, é um grande sinal que o tempo dele acabou. Outro. O tempo de um pastor não depende de faixa etária, não depende de saúde ou de doença, depende de um propósito de Deus para a vida dele e para a vida daquele povo. Outro detalhe nesse aspecto, Jesus levou 30 anos para iniciar o seu ministério. Com três anos executou tudo e colocou os outros para dar continuidade. Dar continuidade. O problema hoje é que o pastor quer se doar, se tornar o Cristo, se tornar o proprietário e se torna egoísta, porque ele pensa em si mesmo, mas não pensa no futuro, na expansão do reino, no crescimento. E precisamos ver outra vertente. O ministério pastoral pastoral, ele é traidor, ele é castrador, ele é ilusório, ele te faz se acostumar com o altar e você naturalmente vai tornando o altar profano e desconsiderando que ele é sagrado. O ministério pastoral, ele te tira todos os finais de semana, todos os feriados e te isola da família. O pastor precisa entender que ministério independe de pastorado. Deus, uma coisa é Deus da ministério, outra coisa é Deus da igreja. o ministério antecede ao pastorado de igreja e a maior igreja de um pastor não é as quatro paredes que ele está lá no altar, é a família dele e ele tem que ter o senso de parar para cuidar filhos, dos filhos, da família e cuidar de si mesmo para poder viajar, para ir para uma cachoeira, para fazer uma higienização que poucos têm isso e a maior crise disto é que muitos se dedicam de corpo e alma no ministério pastoral e não ganham seus filhos, ganham uma multidão para Cristo, mas não ganham seus próprios filhos. Agora, sabe que é importante a gente tocar também no assunto? A gente está falando da liderança. Agora, um bom líder que eu vejo, esse é o exemplo que eu tento seguir, é gerar ovelhas, gerar membros que não centralizam no pastor, mas centralizam em Cristo. Até o próprio Paulo falou isso, seja de meus, como eu sou de Cristo, ou seja, ser Cristo, porque se o pastor sair da igreja, a igreja vai continuando, tem que continuar andando, não pode depender, porque tem igrejas que é assim, se o pastor acabou, acabou a igreja. O pastor presidente da igreja tem que ser facilmente substituível, esse é o perfil de uma igreja saudável, ele pode estar ausente, ele pode estar cuidando do seu principal ministério e a igreja plena, porque o ministério não é castrador, o homem que se castra por suas definições, pelos seus medos das traições, pelos percalços, pelos detalhes que existem no ministério pastoral. Então, o problema não é o chamado, não é a vocação, o problema está na fala, desde o pecado adâmico, agora é legal a pontuação que o pastor colocou sobre a questão da escolha do episcopado, a escolha dos diálogos, quem vai ajudar? isso foi continuado, nos concílios também foi levado para a votação, a igreja votou para poder tomar as decisões conjuntas, por isso que eu admiro muito uma igreja que tem na sua organização política essa questão do principal, as ovelhas poderem participar, que são membros e podem fazer uma assembleia ao ponto de determinar aquilo que é saudável para a igreja, porque senão nós vamos, nem todo pastor, deixa eu só abrir um parênteses, nem todo pastor é bom gestor, tem gente que tem vocação pastoral, tem a vocação, tem o dom da palavra, mas ele não é gestor, então botar uma igreja que seja focada em resultado, em encher ou esvaziar, é um peso que não é da vocação pastoral, ele tem o compromisso com a palavra, com o zelo, quando abri um parênteses também aqui, mais um, no anterior, no quadro anterior que eu falei, que graças a Deus que o pastor fala, é claro que devemos ser referência para a sociedade, mas é possível, natural, que aconteça falha. Mas eu achei interessante até que o pastor Claudio Gama tocou ali no assunto, que existe o ministério, que é a pessoa, a vida dela, e o cargo de pastor, que são duas coisas diferentes, mas que o ministério, ele faz uma fusão no cargo pastoral, mas ele, a vida dele é um ministério, é um ministério, é a vida, então de repente chegou o momento dele, de abrir mão ali da instituição, do cargo pastoral, mas a vida dele continua, com certeza, continua grande, e aí o cargo do ministro de pastor acaba sendo um estorvo na vida dele, da igreja, da família e da sociedade. Dá um beijinho na flor, como diz o assembleano. E o grande câncer nisso tudo aí é que os critérios estabelecidos, tanto em Atos 6, como em Timóteo 3, para pautar o diaconato, o preliterato e o pastorado, na prática, não vive isto. Hoje não é escolha, hoje é convite. Então, se esses princípios realmente fossem colocados na íntegra, nós teríamos pastores com maiores qualidades, temores e sensibilidade para entender que o tempo dele acabou. Boa! Você que está aí, ouvindo, sendo muito abençoado, nós vamos precisar para um breve break, um rápido intervalo, mas voltaremos já já. Voltamos então para o terceiro bloco do Antenados na Geral. Quero, além de incentivar você a participar do Facebook e do YouTube, também entrar na nossa página. Nós temos ali www.boasnovas.tv então você pode de repente indicar alguém, algum amigo, parente que está lá nos Estados Unidos, no Japão, um outro lado do mundo que não tem na televisão, não pode alcançar, mas pela internet pode participar. Além disso, nosso telefone que passa aí debaixo da sua telinha, você pode ligar para a gente e enviar temas, enviar perguntas, ser um semeador também na Boas Novas e gravar um vídeo no WhatsApp para poder a gente debater aqui os assuntos concernentes, pertinentes à sua vida espiritual. Pastores, vamos lá então para mais uma pergunta. Sabemos que as denominações lidam de forma particular com o processo de sucessão pastoral, que foi o que a gente falou aqui, né? Pastora, quais são os passos fundamentais para o processo? Qual é o passo? Por exemplo, o pastor chegou na conclusão aí? Chegou o meu tempo. A minha referência está sendo, meu testemunho foi visto, foi absorvido por toda a congregação, mas chegou o meu momento de passar o bastão. Qual é o primeiro passo que ele deve tomar, né? Como é que deve ser esse processo de mudança, de transformação? eu creio que já demos até uma palinha no outro bloco, mas eu creio que nesse momento é fundamental que o pastor, ele comece a observar aqueles ou aqueles que serão bem próximos de uma futura eleição para poder assumir esse cargo. Como é que ele vai poder ver? Se você declara de antemão que tem alguém proposto a exercer essa função de estar à frente do ministério, pronto, aí vai ser bom. Por que que acontece? Às vezes acontece a sucessão familiar, o nepotismo. Isso acontece muito, né? Isso acontece, vou passar para o meu filho. É interessante. E o termo é bíblico, tem que ser a primeira teórica. É interessante, pelo exemplo, na denominação batista e agora a final do ano muitos pastores estão preocupados. Por quê? Porque no estatuto da igreja, das igrejas batistas, ainda que alguns artigos sejam diferentes um do outro e fortalecidos até pelo próprio regimento interno da igreja, o pastor precisa colocar seu cargo sobre a mesa para que a igreja ela possa fazer uma avaliação do ministério do pastor e posteriormente passar para o pastor e dizer, pastor, glória a Deus, amém. Ou, por outro lado, novamente o pastor coloca o cargo sobre a mesa para que o seu ministério seja avaliado ao longo do ano. quando o pastor chegou para a igreja ele já chegou com esses critérios estabelecidos pela instituição local e depois ele já não quer mais se submeter à autoridade da igreja. A igreja tem a sua autoridade. A autoridade da igreja está na sua constituição, na sua formação, tanto nas suas assembleias ordinárias e extraordinárias e compete ao pastor cumprir aquilo que foi acordado com ele antes dele assumi-la como presidente desta própria medida. dito. Então, nesse final de ano agora, muita gente está preocupada porque tem que colocar... Está tendo a boca de urna, né? É. Tem que colocar o cargo para ser avaliado. Isso é um aspecto de organização que está muito aquém dos princípios estabelecidos por Deus para uma liderança eficaz. Os princípios de liderança divino estão além de toda essa estrutura e de organização. Isso é humano. O maior modelo, o maior modelo de princípio de liderança está baseado no próprio Deus Pai ao colocar o seu filho aqui na Terra para a execução de um plano. Ele mesmo poderia vir, ele mesmo poderia executar o plano da salvação e delegou isso ao seu filho. O filho, por sua vez, no princípio de liderança, diz, cumprir meu papel, estou designando o Espírito Santo para dar continuidade. É um princípio divino. Jesus, no exercício do seu ministério, ele vai estabelecer a sua resposta. Quando eu me vejo para acabar o meu ministério, o meu tempo acabou? No seu início. Jesus inicia seu ministério olhando para pescadores e dizendo, ó, segue-me, segue-me, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. É o verbo fazer, é uma ação contínua, treinamento, preparação. Jesus, vem comigo, me acompanhe. No momento que eu disse que aceita o convite dele, ele já está treinando e chega um ponto que ele consentiza os discípulos. Ó, está afindando o meu ministério, ok? Eu estou indo para o meu pai e vocês que crêem em mim vão fazer as obras que eu faço, não vão fazer só o que eu faço, vocês farão maiores do que eu faço porque eu vou para o meu pai. Agora é com vocês. Isso é princípio. é você já iniciar o seu ministério visualizando, pedindo alguém para treinar. A grande crise hoje é na liderança que não existe mentoria, não existe preparação e não existe treinamento. Eles acham que são únicos, vão morrer no trono, vão para o caixão e a igreja fica entregue a um processo eleitoral de organização ou um processo judicial para ver quem vai assumir. Para evitar isso, respeitando a igreja, o reino de Deus, a vocação, ao legado, visualize, busque orientação, prepare um Josué, prepare um Davi, prepare um Pedro, prepare um Paulo para que dê continuidade não ao seu ministério, porque o seu ministério é único, é personalizado, mas que dê continuidade ao reino de Deus, ao evangelho de Cristo. Na sua igreja. Só para poder acrescentar, o critério que foi comentado pelo pastor não é um critério humano, é um critério bíblico. Foi assim que foi a associação de Matias, foi assim como eu complementei com a questão dos concílios, inclusive o primeiro concílio de Jerusalém. É um critério que se faz de gestão da igreja que se toma como princípio bíblico as igrejas primitivas. A instauração da igreja de Cristo na terra justamente foi primeiro pegando um pescador, um pescador pecador, que inclusive negou a Jesus e ele foi um dos primeiros que Jesus foi lá. Ou seja, ele pegou o seguinte, entendo suas limitações, então, já que você entende suas limitações, depende de mim que eu te farei pescador. Agora, como é que um líder deve orientar o seu liderado? Por exemplo, vamos dizer que o líder, o pastor ali tem uma pegada social e o liderado não tem, de repente o cara tem uma pegada mais evangelística. Então, é importante, acredito, pastor, a gente ensinar as pessoas a ser elas, porque ele não é assumir o meu cargo e ser igual a mim, eu tenho que fazer com que elas desenvolvam o que Deus tem para a vida delas no reino de Deus, porque às vezes acontece isso. fora o outro lado que a gente tem que tocar aqui também do nepotismo, que acontece muito. Às vezes a pessoa não tem chamado, mas acaba passando para os filhos. Quando uma Deus é regida para um meio episcopal, geralmente acontece o nepotismo até a igreja que tem o método representativo e infelizmente acaba acontecendo. Por exemplo, na minha lá, o pessoal, às vezes alguns julgam que é nepotismo, né? Porque tem minha sogra, meu sogro, eu e minha esposa. A gente está ali, né? Só que nós temos chamada, tem esse detalhe também. O filho também pode ter chamado. Não é antibíblico um filho assumir, não dar continuidade ao ministério do pai, porque ninguém dá continuidade ao ministério do outro. Cada um tem o seu próprio ministério. Mas não é antibíblico um filho assumir seu sucessor. No Antigo Testamento era assim, né? Desde que este filho tenha chamada, vocação, preparação e não que o coloque como cabide de emprego para a manutenção da família. É onde está a inversão de valores. Baseado nisso, o modelo é Jesus. Jesus não estabelece o padrão igreja com uma ou duas pessoas. Escolhe dois. Doze. Com personalidades, aptidões, vocações totalmente diferenciadas. A maneira do governo independente tem o seu ponto positivo justamente nesse sentido, de que o pastor, quando sabe que está na execução, no bom exercício de seu ministério, ele fica muito em paz, fica muito tranquilo com ele mesmo, porque ele sabe até onde ele está indo, ele sabe das suas limitações, sabe o que está fazendo sob aprovação de Deus. Quando a igreja local senta para poder olhar com mais propriedade, com maior propriedade para o ministério pastoral, a igreja vai ter uma visão compatível com a visão de seu obreiro, com a visão de seu pastor. O grande problema é quando, ao longo de todo um determinado período de tempo, o pastor, ele não vem exercendo a função que lhe foi confiado e trazendo sérios prejuízos à saúde espiritual da igreja. Aí, quando chega, então, no final do ano para uma avaliação, ele fica mais preocupado ainda. Por que ele está preocupado? Já que o ministério pastoral não pode ser um cabido de emprego, já que a instituição na propriedade dele, por que essa preocupação? Então, isso também pode ser um sinal de que o ministério que ele está exercendo na igreja local, ela não é compatível com as diretrizes bíblicas. Só lembrando que o pastor passa e a igreja fica. E às vezes o erro também está em quem consagrou esse cara. Justamente. Está lá em cima. O verdadeiro chamado, a pessoa que é chamada, a pessoa que é chamada, que tem a marca de Deus, tem a vocação, que vive na regência do propósito de Deus, não precisa ter esse tipo de preocupação. Essa preocupação é um sinônimo de insegurança porque quem é chamado, se não é ali, não me quere ali. O chamado entende, entende que Deus tem algo maior, melhor de muito mal. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É para se perceber que aonde que ele for colocado, ele vai dar fruta. Onde que ele vai ser colocado, pode ser aqui, pode ser em outro estado, o ministério dele vai fluir. E além de tudo, quando a pessoa não é chamada, mas ela foi indicada, tenha certeza que existe uma grande frustração para essa pessoa, porque o todo pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha, ele precisa ter amor à obra, ele pode sair de uma igreja grande e pegar uma igreja ainda no solo para poder levantar. Então, é necessário que a gente possa entender que o chamado do pastor vai além da nossa visão humana, porque é o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos isso, então, pode ser que, voltando ao que o nosso pastor Pablo falou, nem todo filho de peixinho, peixinher, mas pode ser, sim, o chamado. Isso é notório, porque a igreja se manifesta, as obras que vêm para a mão dele, ela é reproduzida, é multiplicada, e a gente percebe que não é... E a igreja vai aceitar muito bem. O pastor Pablo, nós somos da mesma igreja, a pastora Daniela, isso é notório, ainda que tenha pastor Evandro, pastor Eleni, então, nós percebemos muito bem o chamado dos dois, senão a igreja rejeitaria, esvaziaria. A igreja é um dos critérios que a gente diz que é bíblico, é servir a Deus de consciência limpa. Se o pastor está preocupado com a sua sucessão ministerial ou com as suas eleições de final de ano, já tem algum problema no sistema de que o erro já começa. Já começa quando o pastor, o líder, ele já fica preocupado com aquele auxiliar dele, quando ele vê o auxiliar como ameaça, e não como ajuda, não como companheiro, e já é um sinal que ele está fora de um propósito. Com certeza. Vamos prestar a pombra que estourou um minutinho. É que o assunto é longo mesmo, e tem pano para a manga aí, tem muita coisa boa. Olha, tem uma notícia boa, nós temos mais um bloco, viu? Não sai daí, porque o Antenados volta já já. Olha aí, Salomão do reggae dizendo que é tanta onda que eu nem sei. Eu que sou surfista, eu gosto dessa música aí. A musicalidade aqui mudou, hein? Tanta onda que eu não sei. Muito bem, então estamos aqui no quarto e último bloco do Antenados. Ainda tem muito pano para a manga aqui, né? Vamos lá. A gente está falando de sucessão. Como lidar com o relacionamento com a igreja quando é tempo de sucessão? A mudança de liderança e pastores. Como é que a igreja deve lidar com isso? Porque é o que a gente falou aqui, uma sucessão saudável é quando a igreja compreende também que é o tempo, não apenas o pastor, mas a igreja também reconhecendo que é o tempo. Eu acredito que seria orgânico, natural, né? O ruim é quando o pastor sente a necessidade e a igreja, tipo, ah, se sai o pastor, sai todo mundo. Aí não é legal, não é saudável, não é de Deus. Nem sempre a igreja está certa e nem sempre o pastor está certo. A gente precisa buscar um equilíbrio. Eu acho que tanto igreja, pastor, pastor e igreja, se estiver no equilíbrio, certamente ela receberá a condução e orientação do Espírito Santo para que as coisas fluam de forma positiva tanto para a igreja quanto para o pastor. Existem igrejas que estabelecem critérios absurdos. Absurdos no processo de sucessão ministerial. E frustra muito o obreiro, porque aquele que foi chamado para apacentar ovelhas, ele quer apacentar ovelhas. E, às vezes, os critérios que a igreja estabeleceu, e a igreja acaba deixando-o de lado ou não elegendo, porque dentro da perspectiva ou da visão dela, ele não obedeceu apenas um critério ali na linha definitiva. E isso é muito complicado. agora, por outro lado, a gente precisa entender o seguinte, ouvimos muito aqui da questão de preparo. Tem também um outro porém. Às vezes, o pastor está preparando um obreiro na perspectiva de que, quando ele deixar o ministério local, substituí-lo, e, às vezes, a própria igreja abraça esse obreiro, mas aí, o ministério desse obreiro, desse novel pastor, não deu certo. Sabe em quem a igreja vai colocar a culpa? vai colocar a culpa no outro pastor que saiu, no outro pastor que saiu. A igreja faz isso. Então, por isso, ainda penso que seria melhor, penso que seria melhor ainda, independente de um preparo de que a própria igreja, ela pudesse tomar a sua posição, ela pudesse fazer a sua indicação e eleger o pastor para conduzi-la. Nós sempre buscamos uma organização, nunca nenhuma delas é perfeita, mas ainda sonhamos com um modelo de Cristo que, ao nosso ver, parece ser um modelo utópico, inatingível, porque tem o mal do homem, do pecado, que sempre quer dar um jeitinho de burlar e, por desejo, por interesse próprio, cometer alguma garrafa. A sucessão deveria começar no primeiro dia da presidência do pastor. Foi comentado no primeiro dia ele tem que ter sucessores, porque amanhã ele pode pegar uma gripe. Pronto. E aí tem alguém lá no lugar dele. E isso, semana que vem, mês que vem, o pastor tem direito a férias, ele precisa descansar. Então, nisso aí, você já vai moldando e modelando seus sucessores, seus auxiliares. Não precisa ter essa nomenclatura, porque muitas igrejas não gostam de pastores auxiliares. Todos podem ser pastores, mas já começar já a trabalhar com um, trabalhar com outro para mudança e a sucessão ser orgânica, ser natural, que no momento em que você precisar demandar atenção pelo seu principal ministério, que é o da família, dá mais atenção e a igreja do reino de Deus está fluindo, a igreja de Cristo. Não é uma igreja nossa, não é igreja de ninguém, não é uma igreja de uma bandeira eclesiástica, a igreja é de Cristo. É importante, né, pastor Claudio, orientar os liderados que ele está recebendo mais uma carga do que um cargo, que às vezes o cara quer só o cargo, mas quer dar cargo. E outra verdade, outra verdade baseado nessa questão de preparação, qual é o modelo pastoral que a gente vê hoje? Me permita a transparência. É um modelo totalmente antibíblico. É mais católico, né? É um modelo centralizador, aonde ele, todos os holofotes têm que estar em cima dele. E quando que ele entende e alimenta uma cadeia sucessória? Quando ele começa a sair de cena e ele vai pegando esta pessoa que ele entende ou tem a direção que é o sucessor e vai colocando em evidência, vai dando cargas, vai dando tarefas, vai colocando em contato com o povo para que o próprio povo num processo de adaptabilidade, de comunicação, venha reconhecer que é o princípio divino. Por outro lado, nenhum líder, nenhum líder, ele não pode alimentar que o sucessor dele vai fracassar. Logo, se ele alimentar isso, ele nunca fará uma sucessão. Porque cada um tem o seu ministério. E aquilo que podemos denominar como fracasso de um novo sucessor é um processo de reconstrução para uma nova fase, para uma nova história daquela igreja. Isso está evidenciado nos apóstolos e na história da igreja. Você tem Paulo que escreveu várias epístolas, mas você tem pessoas que fizeram obras tão importantes quanto Paulo, que é mencionado o seu nome uma vez na Bíblia. Nós temos Pedro que negou, que traiu Jesus, que Jesus foi lá e restaurou Pedro e se tornou coluna da igreja. Se Deus pensasse nisto, se Deus alimentasse isto, Deus não daria ao homem, ao pastorado. porque o primeiro líder, o primeiro pastor de toda a história foi Deus e a primeira pessoa que Deus fez o investimento traiu ele e levou uma terça parte com ele. Então, se Deus pensasse nisso, eu não vou botar mais ninguém porque não vai dar continuidade. Deus pegou um ser humano pecador que não é nem anjo e vai, cuide do meu rebanho. O que é isso? é acreditar, a minha obra, o meu propósito não pode ser frustrado, não pode ser parado, a essência, o segredo não está em vocês, o segredo está na minha mensagem, no meu evangelho. Apesar do homem, a obra é morte o homem. De tudo que a gente está falando aqui, senhores, o problema não é questão de pastorado, de liderança, de vocação. O problema é questão de caráter, caráter. Quando cada um entender meu tempo acabou, ele tem a humildade de ir para a frente do rebanho e dizer, olha, acabou meu tempo, está aqui uma pessoa que nós treinamos, conhecida de vocês, e eles vão dar continuidade. Isto não é visando o seu egoísmo, seu patrimônio, é visando o reino de Deus. Isso precisa ser resgatado, porque isto é propósito de Deus, estilo de vida de Jesus, praticado pelos apóstolos, implantado em nós. Mas, infelizmente, igreja hoje é patrimônio particular. Uma inversão nas pregações. Minha igreja, quem manda aqui sou eu. Enquanto eu estiver aqui, acontece isso. Isso é inversão de linguagem. Nós somos servos e pastor tem que entender, por mais que ele seja pastor, ele é membro do corpo de Cristo. Que o pastorado dele não garante salvação. O que garante a salvação dele é a sua comunhão diária, sua sensibilidade à voz de Deus, obediência na palavra de Deus, e entender que o legado, que o que ele tem que deixar, não é simplesmente sua fama, mas um legado de um ministério semeado para a glória de Deus. Maravilha, fechou com chave de ouro, viu? Foi um sermão aqui, praticamente, bom. Eu vou precisar finalizar. Quero agradecer muito a presença de vocês, pastores. Foi uma bênção, viu? Foi uma bênção. Deus abençoe a todos vocês. Tenho certeza que foi um seminário de uma hora, bem rapidinho. E sugiro que volte ao mesmo assunto com os mesmos na mesa, né? Beijo grande, até a próxima. Beijo grande, até a próxima. Beijo grande, até a próxima.